Música A gente chamava a Tomi de Tomi, né? Não chamava de mãe. Não? Não, Tomi. Nunca? Depois que crescemos, todo mundo chamava de Tomi, a gente chamava de Tomi. Mãe, o que você precisa? Eu preciso do ateliê e que seja uma casa boa para convivenciar. Eu era recém-formado, mas eu estava no auge do desafio do concreto. Então, eu fiz testes de concreto no quintal, onde não tem construção, né? Experimenta assim, mais fino, mais grosso, textura, cimento um pouco mais escuro, cimento um pouco mais claro. Apesar de ser a primeira obra, não tem nada igual no mundo. Você faz uma casa de concreto, pode ser até de tijolo, etc. E põe móvel normal, de madeira. Daí, há um ano, você vai ver o pessoal da casa, pegou esse sofá, levou para lá, pegou outro, pôs para cá, etc. Eu falei, vou fazer concreto, porque assim não dá para mexer. É um pouco autoritário essa coisa. Enquanto estudante, o que mais me fez estudar, desafiar a arquitetura foi o Artigas. Um ensinador, não é professor, é ensinador de arquitetura fazendo a gente mexer nas coisas. Nessa primeira fase da tua carreira, você já pôs cor? Já. Essas cores são originais da primeira? Aquelas cores são originais. E a cor estava na minha preocupação desde o começo. Agora, como é que vai? Como é que eu vou usar a cor? Você colocar a cor onde não tem luz, ou tem pouca luz. E onde tem bastante luz, deixa a cor da natureza. Puta conceito, viu? Carrego até hoje esse conceito. E esse jardim maravilhoso que sempre existiu. Sempre existiu. E o paisagino, sabe quem fez? Quem? Atomi. Ajudada por quem? Burle Marx. Ah. A Burle Marx deu de presente pra ela. É isso aqui, olha. Essa mesa que você está vendo aqui, era pra o Ricardo e eu estudarmos. As duas portas laterais eram do quartinho, uma célula. Minha e outra célula do Ricardo. Com licença. Por que esse, vamos chamar assim de redução da medida de um quarto? Uhum. Era, foi o radicalismo intencional pra valorizar os espaços comuns, onde a família, os amigos se convivem. E o que é o que é a minha irmã? E o que é o que é o que é a minha irmã? A minha irmã? Dá pra sentar nesse banco? Nesse, dá. Esse banco eu desenhei para jovens. Portanto, nós podemos sentar, né? Ah, beleza. A arquitetura, eu coloco como uma das manifestações, uma das artes onde o impossível se torna possível. Então, isso eu levo como norma de vida. Não acreditar no impossível, porém acreditar muito na vontade de fazer aquilo que muita gente julga impossível. Isso aí. Maravilhoso. Maravilhoso.